O que diz a peça vai me amar, simplesmente me amar Sem medo se entrega a cor, o sangue nem te aberta, sem ego me amar Sem medo, com que mesmo rodeio, nada deu em você, simplesmente me amar Sem medo, com que mesmo me amar Tem nosso canal no YouTube, Rafa, com o PH, Rafa e Léo Pra mim, bastante triste, mas a gente pode fazer mais uma do nosso excelente É uma grande honra pra você Me oferece qualquer peça e descarimbo Não deixe o meu coração te esquecer Quando estou me acostumando sozinho Me vejo outra vez em frente a você Me remendo ao seu amor sem pensar Pedindo a Deus pra nunca acabar Meu momento com você Você pode ter de repente me amar Me fazer quando quero os meus braços Seu amigo Na verdade eu só quero te falar Faça tudo, só amanhã Faça tudo, só amanhã Faça o teu sorriso Me remendo ao seu amor sem pensar Pedindo a Deus pra nunca acabar Meu momento com você Você pode ter de repente me amar Uma coisa com você Volando ao seu amor Ajuda ao seu amor